E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, quero ganhar Gift Card Hoje você vai saber, mas tem que ver o vídeo até o final Porque você aí vai saber em algum momento Como você vai conseguir ganhar Gift Cards na faixa de 30 reais, cara Da hora é só aqui no canal Bruna Clash Então vamos lá, vamos falar um pouco aí a respeito desta nova carta Que todo mundo tá falando aí, tava, vazou aí na internet Pode ser uma carta lendária de construção Muita gente já achou dentro dos arquivos do jogo Depois da atualização E com isso a gente sabe que eles estão vendo alguma coisa Olha isso daí rapaziada Esta é a imagem da carta aí lendária Que seria uma construção E vou explicar pra vocês aqui como ela vai funcionar direitinho Mas a primeira coisa que você tem que saber O que que ela faz aí é o seguinte Uma questão diferente Todo mundo fala, pra ser uma carta lendária Tem que ter alguma coisa diferente de todas as outras cartas Seja em mecânica ou qualquer outra coisa Bom, neste caso você vai poder colocar esta carta de construção Nessa carta lendária de construção Em qualquer lugar da arena Como você tá vendo aí nessa imagem Que foi colocada do lado de lá Do lado do adversário da arena E aí você coloca lá do ladinho da torre Pelo que falam Ela vai dar um dano de geração Na hora que ela bate lá na torre Se você jogar em cima de uma torre Ou em cima de uma construção Ela dá um dano inicial Que é um dano de estouro Como se fosse a chegada dela E aí sim abre aquela escotilha ali Que tá fechadinha E aí começam a sair de dentro dela Alguns goblins Seria basicamente a ideia Da cabana de goblins Mas não vai ser os goblins lanceiro Serão os goblins da faquinha Mas Bruno Por que essa carta seria dessa forma Se a gente já tem o barril de goblins Calma meu amigo Faz o seguinte Dá uma pensada comigo rapaziada Essa aqui é a imagem Daí do lado Que vocês estão vendo A imagem onde eles colocam a carta Dentro da carta lendária Então ela tem um formato De carta lendária Assim como tinha algumas outras cartas Que foram confirmadas E é o seguinte rapaziada Quando a galera aí Coloca na arena Ela vai chamar a atenção da torre Você colocou lá na adversário Ela vai chamar a atenção da torre E a torre vai começar a bater Na construção Abre a escotilha E saem dois goblins Ou saem três goblins Não sei E aí sim A torre vai tá focada Nessa construção E os goblins vão bater Tranquilamente na torre Mas calma que não acabou por aí não Ela realmente promete Ser muito apelona Se não tiver um cuidado Na hora de gerar essa carta Porque meu amigo Dá uma olhada Aqui do lado vocês estão vendo aqui Os detalhes da carta Como eles sempre fazem São muito cuidadosos Nessa supercell E aqui você vê ali a escotilha Todas as partes certinhas Mas o que eu falava aí Que você tem que ter cuidado É o seguinte rapaziada Bom Quando ela explode Quando a torre termina de destruir Essa cabana Essa Cara Essa broca Vamos dizer assim A ideia é que ela solte Alguns goblins também Eu vi imagens na internet De 5 goblins Eu vou mostrar Daqui a pouquinho Pra vocês aqui também E aí Imagina que apelão Que seria Uma carta dessa daí Uma carta lendária dessa Cara Muito animal Mas Nada confirmado Né galera Eles acharam A galera achou aí Dentro O pessoal do OPGIT Studio E do Well Games também O Well Gamer Colocou na internet Vazou E a gente tem que ver Se realmente Vem Pro jogo Nós tínhamos aí Falado sobre A carta Lava Golem Parece que foi retirada Dos arquivos E não vem mais Isso é o que a gente sabe Até agora Pode ser que eles retiraram E depois colocam E vem com tudo com elas Os heróis Eu sei que continuam Mas galera Você falou aí Você quis saber aí Sobre os Gift Cards É o seguinte galera Eu vou fazer uma live No meu canal secundário Jogando aí Um outro tipo de jogo Lá vai ser outros jogos E lá você vai poder ganhar Gift Cards Então cara Aqui na descrição Tem o link Vai lá agora Daqui a pouquinho Eu vou entrar aí Então se inscreve lá Já vai se inscrevendo Pra você poder ganhar Os Gift Cards Bom é o seguinte Eu vou falar aí Um pouco mais Também das imagens Que apareceram Vamos lá Tem mais três imagens Pra vocês verem Essa imagem aí Também jogada Do lado do adversário Abre a escotilha Sai os Goblins Como eu falei E agora a gente vai ver aí Na prática Como vai ser isso daí Cara Como seria isso daí Vamos ver se isso Acontece E se isso se confirmar Vai ser realmente Muito forte Mas antes de mostrar Eu quero saber de você Você achou que essa carta É muito forte realmente Você gostaria de ter essa carta No seu deck Você tá ansioso Pra vê-la Comenta aí embaixo Que eu quero saber Galera E não é claro Não esqueçam De deixar seu like E aqui a imagem Que eu falei pra vocês Aí saindo Dois Goblinzinhos Da escotilha Indo direto na torre A torre focada Na construção Ali na Na broca E os Goblins Batendo livre Então é perigoso No meio da batalha Se você ficar sem elixir E vier uma dessa Meu amigo Você não tem como segurar Vai tomar muito dano Dos Goblinzinhos Da faquinha Que são até mais rápidos Do que os Goblins De lanças Então é bem complicado E é perigoso Se você não tomar Cuidado Não ficar ligado Então tem que ficar Muito ligado sim Essa outra imagem É a imagem que eu falei Pra vocês Assim que ela explode Essa broca explode Soltariam em tese Aí cinco Goblins Não sabemos se é verdade Se é real Mas essa imagem aí Veio da mesma pessoa Que retirou dos arquivos Do jogo O El Gamer Então Essas seriam as imagens Dessa nova carta E isso daí Só traz uma ideia Pra todo mundo Eu imagino Que essa carta Se for confirmada Realmente Seria muito forte O nome dela é Goblin Grill Então A gente já sabe O nome Já sabe Como seria Essa carta Agora Será que ela vai lançar Realmente Isso a gente vai ter Que aguardar Pra poder saber Mas Que temos duas cartas Ainda pra ser liberadas Duas cartas Pra serem Colocadas no jogo Isso já tá lá dentro Do jogo em breve Então galera A gente já tem uma ideia Vai chegar carta nova Não temos carta lendária De construção Pode ser agora Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Esse formato bacana Deixa o seu like aqui Se inscreve no canal Pra apoiar Não podemos deixar Os canais de Clash Royale Na mão Então se você curte o jogo Se você gosta do jogo Não apenas jogue Fortaleça aí os youtubers Que ainda estão fazendo Clash Royale Pra gente não parar Pra gente continuar Eu gosto muito E não quero parar Então é isso Não esqueça Gift Card O link tá aqui na descrição Mano Vai lá no canal E se inscreve no canal Porque vai ter live E você pode ganhar Gift Card Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer